Marcelo Serralva TV Mulher, mamãe, vovô, titia, amiga, prima e menina É aquela que é tão bela, seja grande ou pequenina Sabe a força que vem do seu jeito de ser Pois feliz de quem tem em sua vida Uma mulher ama como ninguém E eu amo quem você é Simplesmente mulher Mulher, mamãe, vovô, titia, amiga, prima e menina É aquela que é tão bela, seja grande ou pequenina Sabe a força que vem do seu jeito de ser Pois feliz de quem tem em sua vida Uma mulher ama como ninguém E eu amo quem você é Simplesmente mulher Inscreva-se no canal